Olá, meu amigo Orquidófilo, mais uma vez estamos juntos aqui, eu vim falar pra vocês nesse assunto, vou trazer pra vocês o assunto de qual que é a forma que eu lido aqui com as orquídeas na época de inverno, tá? Já tinha feito um vídeo falando a respeito de como eu faço as educações, né? Nessa época de inverno, mas vale lembrar também pra você a rega e essa é uma homenagem que eu faço a esse vídeo aqui com muito carinho pra você, Nato Salles, meu parceiro aí do canal, um amigo que eu ganhei, que eu construí nesse tempo que eu tô fazendo meus vídeos, tá? Com muito carinho que eu vou responder pra você e eu tenho certeza que vai ajudar muitas das pessoas, tá? Antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho ainda sobre iluminação, as pessoas colocaram lá no Facebook, né? Eu fiz uma brincadeira lá sobre o que você gostaria de saber primeiro e aí me surpreendi com as pessoas que estão montando orquidários, né? Eu tenho vários vídeos, tá, gente, no meu canal falando de como eu fiz, inclusive o meu orquidário aqui, talvez seja interessante você passar por lá pra ver, tá? Eu falo passo a passo o que eu vim fazendo aqui, falo um pouco sobre iluminação, não da forma como o vídeo que eu fiz anteriormente, tá? Mas ainda sobre iluminação, as pessoas ainda têm muita dúvida, né? Sempre fica aquela dúvida, né? Do que sombrir e tal. Então, quando eu falei pra vocês sobre a iluminação, vocês devem, por exemplo, essas plantas de pendurado, as pessoas me perguntaram sobre essas plantas que ficam penduradas aqui. Essas plantas de penduradas são aquelas que têm mais necessidade de luz. Então, é isso que você tem que entender. Quanto mais necessidade de luz a planta tiver e exigir de você, é onde você deve localizar essa planta, tá? Menor necessidade de luz, você vai descendo isso e vai descendo isso, tá? Então, é assim que você deve fazer. Se você fizer, por exemplo, como eu fiz aqui, um orquidário que tem dois metros de altura, né? Aqui, acho que tem até um pouco mais, deve ter dois metros e meio, na verdade. Então, depois você vai pendurando as orquídeas que têm uma necessidade de luz grande e você pode vir colocando nas bancadas, na parte de baixo, as orquídeas que têm uma necessidade menor de luz, tá? E lembrando pra vocês, mais uma vez, não quer demais lembrar, que luz para o orquidário é a expansão da luz difusa. Por que eu falo da luz difusa? Na floresta, elas não estão lá todas amarradas em árvores e as árvores das florestas são todas encopadas, né? Então, elas são fechadas e ali, no balanço do vento, é que entra aqueles raios solares e tal. Então, é luz difusa. Então, por isso que não existe esse negócio de luz, é a quantidade de sol, quanto o sol pega e tal. Agora, se você não tem essa possibilidade... Por isso que a gente coloca sombrite, tá? Dá pra ficar claro essa informação. Por que colocamos sombrite? Pra ter essa luz difusa, tá? Pra o sol realmente pegar e não vir com aquele raio UV dela doidinho em cima da planta, porque daí queima a planta, a planta morna, tá? Então, na floresta, lembrando que é isso que eu sempre penso quando eu vou cultivar orquídeas. Qual é o modelo de vida dela lá? E aí eu passo a fazer a simulação de vida dela aqui, tá bom? Então, nato e a quem possa interessar, veja bem, entrou o inverno, outono e inverno, tá? Não sei a região que você mora. Se você morar em Sorocaba, você não vai ver frio. Nós estamos aqui em outono e eu não consigo ver frio, gente, em Sorocaba. Mas se você mora do lado do sul do país, onde a temperatura chegou a zero, etc. Então, vai a dica aí, tá? Como devo regar as plantas nesse período do inverno? Gente, a rega é a mesma ideologia de o que você faz no verão. A ideologia é o quê? É você perceber se a sua planta está úmida, se o seu substrato está úmido, observando isso sempre pra que você possa estar fazendo uma nova regra. Antes disso, você não deve molhar. Meu conselho, por que não dá pra falar pra você qual a rega adequada? Por exemplo, eu falo pra você assim, faça uma rega na semana. Pra muitas aqui vai ser ideal. Pra essa aqui, não vai ser legal, tá? Quer ver? Separei aqui também, inclusive. Tá aqui, deixa eu pegar aqui no cantinho. Olha aqui. Tá? Uma encyclopatens, que também já está enraizada nesse tronco. Uma pra ela no frio também não vai ser o suficiente, tá? Então, essa planta, por exemplo, num frio, eu costumo colocar, fazer umas 3 a 4 regas, tá? De 3 a 4. Normalmente 3, tá? Porque eu coloco um pouco de esfagno, como vocês podem ver, e manter a umidade. Tá? Então fica mais difícil de secar. É isso que vocês têm que ter na cabeça, tá? Não existe período mais terrível pras pessoas matarem orquídeas do que no inverno. Porque elas passam, então, a molhar e continuam fazendo aquilo que elas faziam no verão. E continuam molhando, molhando e com isso as orquídeas vão apodrecendo as suas raízes e morrendo, tá? Então, por exemplo, se você pega um vaso com mistura de pinos, carvão, um pouco de esfagno, ele já passa mais rápido, demora mais a secar, perdão. Então, com isso, ele mantém mais a umidade da planta. Então, às vezes, pode ser que você tenha que molhar uma vez na semana. E dependendo da quantidade de esfagno de um vaso que você tenha, uma vez a cada 15 dias. Também depende da espécie, tá? Então, fique atento com catleias. Catleias não gostam de ficar úmidas nesse período. Então, procure fazer uma rega. E sempre que você for precisar fazer uma nova rega, ponha o seu dedo no substrato. Veja se a planta está úmida ainda. Se estiver úmida, não faça rega, tá? Outro cuidado que você deve ter, principalmente se você tiver um orquidário como eu, tá, Nato? Aí também fica a dica pra você. Orquidários abertos, se a sua região é fria, você deve colocar lonas plásticas a fim de evitar geadas, tá? Essas geadas, elas pegam as plantas, ela pode queimar as plantas. Se você perceber, por exemplo, que houve uma geada, pegou na folha da planta, ela tá com aqueles cristalzinhos de gelo, imediatamente pegue a água, ligue e tire isso dela, tá? Ela vai queimar a sua planta, ela pode matar a sua orquídea. Algumas espécies sentem muito essa temperatura. Caso, por exemplo, de vanda, ascossenda, tá? Todo grupo das vandáceas sentem muito isso. Dendobrium. Por quê? Porque esses grupos gostam de temperaturas quentes, tá? Assim também como as catleias. Mas elas suportam bem essa época de frio, tá? Agora, se a sua região for muito fria, você deve, então, se preocupar em colocar uma lona plástica, fechando o seu orquidário, pra que ele fique como se ele ficasse numa estufa, tá? Então, você consegue a temperatura muito mais amena, mas ele não pega aquele vento, não deixa a planta sofrer tanto com essa época de frio, tá? Então, essas são as dicas que eu queria deixar pra vocês. Também vou falar pra você que na adubação é aquilo que eu já te passei, tá? Você deve espaçar. Aquela tabelinha que eu fiz, em vez de você fazer 7, 7, 7, eu fiz, eu tenho um vídeo falando da adubação química, tá? Onde eu falo pra fazer de 7 em 7 dias a adubação. Se você vai estar seguindo aquele vídeo que eu fiz, então você passa a espaçar isso pra 15 dias. Se for uma temperatura, se a sua região tiver uma temperatura de 10 graus pra baixo disso, tá? Eu vou te pedir pra que você faça isso a cada 30. Segue a tabela, tá? Como se você estivesse seguindo a semana, só que você vai fazer isso a cada 30 dias, tá certo? Então, essas eram as informações que eu queria passar pra vocês, dando um pouquinho das dicas que você deve estar fazendo no frio aí, tá? Nato, espero ter respondido aí as suas dúvidas. E pra encerrar o vídeo, eu quero apresentar pra você um ajudante super especial. É com uma alegria, com uma honra, que eu venho apresentar pra vocês o meu garotão aqui. Vem pra cá, cara. Esse aqui é o Matheus. Se apresenta aí pra galera. Beleza, beleza galera do canal do meu pai. Meu nome é Matheus Buquiri, como vocês já sabem, por ele, né? Paizão do coração. E eu achei muito legal essa ideia nova de orquídeas, né? Uma coisa muito prazerosa também, né? Desestressa às vezes. Muito bom, gostei. Espero continuar nisso, filho. Essa delícia aqui vai estar ajudando eu, inclusive eu vou estar fazendo alguns vídeos onde ele vai estar junto comigo. Queria, inclusive, falar pra vocês aí que tem seus filhos, que vocês possam incentivar. Incentive as crianças a estarem realmente nesse mundo da natureza. Não tem nada que seja melhor pra você, pro seu filho e pra sua família, tá? Então, além de vocês passarem momentos gostosos e de ouvir essas coisas aqui, é sensacional e emocionante. Beijo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau.